Eee, bando de maluco! Salve! A parada é a seguinte, mano! A Hero 2 tá falecendo, velho! Hero 2 tá falecendo, ela vai morrer! Logo a gente vai ter que fazer o velório da Hero 2! Estamos gravando a Hero 2 aqui agora! Estamos gravando a Hero 2? Não, gravando com a Hero 2! Ó o vejão, coladeira, pá! Ô mano, goma! Eee, goma! Gomia da bisteca, nervosa, 250 cilindrada! É nóis! Olha a calçada aí, aqui ó! Então é isso, a Hero 2 tá falecendo, então vamos fazer um um vídeo hoje, talvez, um teste de ride numa motoca aí, faz tempo que não faz teste de ride! é nóis! Não, porque não tem teste de ride mais! Porque não tem moto mais pra fazer teste de ride, velho! Se eu pudesse, eu faria um teste de ride por dia, mas não tem! Não tem, não existe um teste de ride para fazer sempre! Depende nos mando, tem as motos que podem utilizar pra nós! Então, é uma série de fatores aí, que influenciam pra poder sair o teste de ride, tá ligado? Então é isso aí, mandar um salve pro Silvão aí, seu vagabulo, montou na nave, é nóis! Marinho do Rio de Janeiro, montou na xijoteira! Parabéns, Silvão! Felicidades aí com a nave! Valeu! Pelas ideias aí! Tu merece, meu velho! A Bimmer! Então é isso aí! Tamo indo ali serrar um café 0800 na loja de motoque, porque não tem nada pra comer em casa! Não tem nada pra comer em casa! Não tem nada pra comer em casa! Então vamos serrar o café dos outros, né velho! Agora é 10 horas! Eu acho que deve ter um café lá ainda! Então é assim! Quando tem coisa pra comer em casa, a gente vai na casa dos outros, em outros lugares comer, né? Assim que é o bagulho! Olha! Atravessou na frente do carro! Tá ali! Essa aqui é outra das lombadas, mano! Os caras colocaram uma lombada em cada lugar agora! A saveira, a diesel! Difícil essa saveira aí, hein? Ó, o teste da buzina, ó! Cê cumprimenta quem você não conhece com uma buzinada! Todo mundo dá um save com uma buzinada! Quer ver? Ó, 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 ó! Ó! Hahahaha! Ê, caralho! Esses caras são tudo 13 das 10, velho! Tô indo serrar o café ali 0800, depois eu vou ver se rola esse test ride aí! Beleza? Vamo ver se a Hero 2 vai sobreviver também, né? Senão eu vou ter que fazer com a Hero 3, tá ligado? Então vamo aí, valeu todo mundo que tá chegando! Muita gente chegando agora aí, valeu! Tu que tá chegando agora aí, se inscreve aí, assiste os vídeos anteriores! Tem vídeo pra caralho! Eu tô com mania agora de falar alto igual Hero 3, tá ligado? Voz de Hero 3 chama essa! Ó! Admite-se, farmacêutico, jornalista... Olha lá! Farmacêutico, gerente, balconês, fiscal de loja, inspirador de caixa, fiscal de loja, auxiliar, cerveja, repositor... Caralho tio! O bagulho tá contratando a farmácia inteira lá, ó! Ô, maluco! Esses caras logo cedo, causando! Dá um salve aqui pra câmera! Antes que morra a câmera! Ela tá morrendo, velho! Tá morrendo! Tá, tá osso! Tem que fazer o velório da Hero 2 agora! Então vai, então, vem! No verde, no verde, velho! Ah! Faltou torque! Faltou torque, velho! Só vim aí, ó, ver os motores que tem umas coulits da freia física, hein? Nois! Aí, o ornetão! Ó o outro ornetão aí! Parleira! Só o meu toque, tio! Ó, esse aqui tá bolado, hein? Ah, que louco, hein? Tô meio com mal de parque, isso aí sai meio tremido e vocês estão ligados! Tira, então ao meu obrigado! Tá родinha antes de ir até outra, quem si awesome moi me conheço! Tira simplesmente! Tira logo deiseis! clutch, SHIR, Tira! Tira-tira, fúp campeonante! Tira! Tira! Tira e tal! Tira acuciu Wade! Tira a santa, tira! Tira! Tira, tira aí! Tira. Obrigado.